e isso é hora rapaz tá tomando banho de piscina isso é hora de tomar banho de piscina cadê a benção como é Deus abençoe meu filho tá tudo certinho com você né você fala que agora aqui não para viu você fala que também tá toda alegre tava na piscina sei não eu acho que eu acho que hoje o rapaz o que é que você quer me diga você vai sair vou tirar você da piscina aqui senão ela não tá com a banho de piscina viu mergulhando o que rapaz cadê o seu mergulho cadê o seu olha eita cadê a mamãe me diga cadê a sua mãe tá em casa vamo vamo atrás dela tá o que tá na casa de viva tá o que tá os pés que ela pulou de freio misericórdia sim aí quer dizer que os pés dela tava o que que eu não entendi direito os pés dela e o que foi que ela e ela tava fazendo o que ontem rapaz dançando ela não ela não para né eu vou parar não tinha fogos eu fui e voltei para casa agora é isso que já vinha rapaz você é um Fifi que eu nunca vinha e você é um Mariana e seu aniversário como é que foi meu aniversário tá falando sobre meu aniversário mas eu falei não é o meu aniversário vai me dar dez lanches de presente não mas vocês sabem não para aí para aí para aí para aí não foi semana passada eu não tava aqui Mariana eu tava viajando resolvendo um negócio mandava pelo correio não mas você sabe se eu tivesse por aqui você sabe que eu ia sim dar o seu presente então vamo comprar o seu presente mais tarde eu quero é eu quero dez lanches de presente dez lanche Mariana para dez lanche que lanche você quer que lanche você quer Oi pode ser cinco hambúrguer ah me fez misericórdia uma doce uma salgada três refri não tô bem porque normalmente uma criança quer pedir o que brinquedo alguma coisa não sei e aí é uma coisa diferente se você quer comida é então vamo comprar então vamo fazer o seguinte vamo comprar mais tarde tá bom então vamo achar a gente vai e compra uns lanchinhos comprar um vizinho misericórdia agora a pergunta é a Carol chegou na hora certa na hora certinha hoje ela chegou viu e não sei não para aí eu soube no carnaval lá do colégio não tem sábado agora foi e como foi se você se comportou ela se comportou o Thiago na cola viu e o Cauã também viu tudo na cola o que não falta né de ter segurança viu é tudo bom aqui Carol vem aqui Carol Carol tá tudo certo com você Carol Oi tudo certo por que não olha Carol você tá com uma carinha tão desconfiado que eu não vou falar com você e eu não sei o que você anda perguntando Carol mas vamo descobrir viu o Cauã tá na sua cola viu o Thiago o caminho já tá Qual é o problema dessa vez não depois você vai ver qual é o problema o meu carro de hoje aqui é com meu parceiro Maxwell Léo e aí nós tudo certinho comigo tá agora rapaz o nosso amigo tá só para mim nós não existe não mas eu quero que eu quero que eu nós só uma escada de leve Max o que hoje é quarenta minutos você vai parar de que? Quarenta minutos para ali embaixo do carro ele deu minha regulagem ali pelo amor de Deus homem bora Max o céu esse é mais um bora isso não é vida para ninguém nenhum escadinha dessa aqui de leve vai são escadinha dessa de leve rapaz você é duas horas de relógio Maxwell bora Max o céu olha a gente só fez veinticinco minutos para tomar gente Maxwell bora rapaz eu quero o seu bem Maxwell eita minha gente mas você é bora rapaz eu quero o seu bem rapaz bora o carnaval tá vindo aí rapaz já é certo vai Max o céu volta só mais um pouquinho Max o céu vai venha eu quero o seu bem rapaz você sabe que eu quero o seu bem bora não é qual é o bem falta só mais um pouquinho qual é o bem vai rapaz volta só mais uma parte tá vem vem devagarzinho rapaz lá você vai conseguir você consegue Max o céu vai só mais uma parte vem rapaz quem foi que veio ter essa escadinha aí vai rapaz vai rapaz falta só mais três vai rapaz falta só mais três isso muito bem meu garoto pronto tudo certo agora gente o café hoje aqui tá diferente viu olha o cafezinho eu vim aqui minha gente em casa da minha tia que ela é irmã da minha avó né até aí tá quando assim ó veio com o pão assim só no meio da vóinha não foi não não tem melhor não pra mim é o melhor a vóinha logo cedo botava o pão assim é a mesma coisa e pra mim o pão assim não tem melhor viu é pra mim o pão desse jeitinho não tem melhor e vamos lá né pra você logo cedo já aperto o bolo cadê o meu copo Teto isso aqui né pensa no café vamos tomar um bolo bora quer dizer cadê a T-Fatinha disse que vem também é vamos acordar ela vamos acordar ela é bora agora pense na Fifi viu aí logo cedo na porta mesmo logo cedo na porta é o que eu vigio agora é pra filmar tudo hein é pra ficar observando a vida de todo mundo minha gente o negócio é pra tomar o café na porta agora aqui eu vou dizer uma coisa a vocês os caras foram na onda em cada casa com medo é pão é café biscoito não mesmo tem quando sonhar aí desse jeito já passamos vai na onda agora na próxima casa não mesmo tá bom por hoje só mais tarde o pessoal tá louco porque a gente nunca mais fez as perguntas pois é você também nunca mais apareceu mas vamos fazer o seguinte tem o que tem 10 anos 11 agora vai fazer agora dia 20 dia comentou 11 eu não sei não é 10 11 12 11 mas vamos fazer as perguntas quando eu voltar a próxima vez vamos fazer as perguntas tchau tchau